Bom, começamos então o quarto livro dos salmos. Se você não sabe, Moisés escreveu vários salmos. Ele escreveu onze salmos. A essa altura, você que nunca fez cabalá, já percebeu que existe uma métrica em todos os textos sagrados. Quando a gente fala então dos salmos, eles estão divididos em cinco livros e essas divisões correspondem aos cinco livros da Bíblia, ou seja, os Pentateucos. Então nós estamos aqui no quarto livro e neste livro nós temos onze salmos escritos por Moisés. Olha que interessante, onze, de acordo com a árvore da vida, são as dez sefirás e a décima primeira é um estado de transcendência. Mas aqui também ele faz uma alusão às bênçãos, às tribos de Israel, que eram em doze, mas tem uma que não recebeu uma bênção. Qual que era ela? Era a tribo de Simão, pelo fato deles terem promovido muitas orgias, perseguição e morte aos judeus. Isso você encontra em Deuteronômio, capítulo 33 e também em Números, capítulo 25, versículo de 1 a 15. Olha que interessante, então, quando a gente fala dessas bênçãos para as tribos, nada mais são do que bênçãos para cada um de nós, né? A Bíblia é um livro para ser lido à luz do Espírito e para ser aplicado todos os dias na nossa história. Esse salmo 90, né? E 90 é a guematria de uma letra que fala de um estado de transcendência, de justiça, mas uma justiça divina, de uma verdade divina, de um despertar espiritual. Então, esse salmo é considerado uma bênção por conta até da sua numeração. Mas vamos que tem mais. Há um grande aprendizado nesse salmo, porque Moisés, ele também fala do atributo divino negativo. Porque a gente tem essa mania de achar que Deus é só coisas positivas. Não, Deus é amor e Deus é tudo, absolutamente tudo, né? A sombra, ela está conectada com a luz. Faz sentido, são duas faces da mesma moeda. Porque para toda expansão há necessidade de uma contração. Então, quando a gente vive alguma situação negativa na nossa história, nada mais é do que um resultado de uma falta de percepção da divindade em nós, ou desse olhar divino que nós deveríamos exercer todos os dias. E aí ele fala numa contagem de 70 ou 80, como se aos 70 anos a gente chegaria aos 70 e com muita força aos 80. O que isso quer dizer? 70 é a guematria a nível sódio e fala também das dimensões da árvore e da vida. 80, gente, é a guematria da letra PEI, da boca, que fala da boca. Então, quando você atinge uma dimensão espiritual, aquilo que você fala está em ressonância com o teu estado de consciência. Quanto mais elevado o teu estado de consciência, maior será o teu estado de elevação das coisas que você emana através do verbo. Não esqueça que nós fomos criados pelo verbo. Outro grande aprendizado desse Salmo é, ele diz assim, no versículo 12, De acordo com a contagem dos nossos dias, ou o nosso tempo de vida, assim faz conhecida, abre parênteses, a tua revelação e com isso adquiriremos um coração sábio. Eu sempre falo isso quando eu dou cursos de psicogeneologia. Não adianta você pegar uma criança, um jovem de 20, 20 e poucos anos e querer que ele veja a vida com os teus olhos. Há uma jornada e tem uma numeração e tem uma jornada arquetípica dos 39, 40 anos que a gente vai vivendo, que a gente vai aprendendo coisas da nossa árvore e repetindo coisas da nossa árvore genealógica para que depois desse tempo a gente revisite esse ciclo com um outro estado de entendimento da vida. Esse versículo fala disso, satisfaz-nos pela manhã com tua benevolência. Quando fala manhã, não é de manhã, é a manhã da nossa vida, a nossa juventude. Então, satisfaça-nos na nossa juventude com a tua benevolência. Ou seja, perdoa a nossa ignorância, tem toda uma compreensão em relação à nossa falta de entendimento da vida. E é com o passar dos anos e com a caminhada espiritual que você começa a ver a vida, com os olhos divinos, tentando olhar para o outro sem julgamento, com misericórdia. Você deve conhecer, então, aquela frase que diz assim, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Só que essa dor não é um castigo, essa dor é uma aprendizada. Então, quando Moisés fala dessas bênçãos e ele se conecta nesses salmos as nossas dores, as nossas sombras, quer dizer que essas nossas dores, as nossas sombras, fazem parte da criação do universo e que eles propulsionam o nosso caminhar para uma nossa ascensão de consciência. Então, tudo é o amor, tudo aquilo que você passa de dificuldade e todo o estado de transcendência. Por isso que na Bíblia está escrito que nós passaremos sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras. Então, em todos os momentos de cada ciclo de sete, que tem a ver com a ascensão da árvore e da vida, você tem aí luz e sombra. O que vai depender de você, a forma com que você vivencia a sombra, é o teu estado de discernimento, transcendência e equivalência com o Criador. Um ótimo dia para você!